Vamos nessa! Viri à direita, viri à esquerda. Viri à direita, vire à direita, vire à direita, vire à direita. 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 Vire à direita. Vire à direita, vire à direita. Vire à direita, vire à direita. Vire à direita. Vire à direita, 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 vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. E aí E aí Siga em frente E aí 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 Esqueça isso Eu encontro uma nova rota Recalculando a rota E aí 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 Mantenha-se à direita. 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 Recalculando a rota. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita.